Abertura 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 Tua testa me suspeitará. Se disser que as levas me compilharão, E a noite esclareceu a minha dor. As trevas e a luz são iguais pra Ti. Noite brilha como o dia. Se disser que as levas me compilharão, E a noite esclareceu a minha dor. A noite esclareceu a minha dor. A noite esclareceu a minha dor. Tua testa me suspeitará. 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 E se tomar as mãos de Deus no ar, até a vida Tua mão me sentirá. Tua besta me susterá Estarei no franço de Deus